Música Fala galera, belezinha? Como estamos? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História E aí, tá preparado? Já deu uma olhada lá no site? Já viu o material que tem lá? Bom, temos lá a lista de exercício, material para você estudar, tabela, gráfico, linha do tempo Vê lá o que te interessa, beleza? 10dehistória.com, fechado? Seguinte, a aula de hoje é de Idade Média Vamos falar de feudalismo, tá certo? Lembrando, seria uma boa você dar uma olhada nas aulas de Idade Média que já temos no canal Elas vão te ajudar a entender melhor todo esse período, tudo bem? Vamos dar uma olhada então nessa linha do tempo que você já conhece Vê lá A gente está falando de Alta Idade Média, olha ali O feudalismo é um dos elementos da Alta Idade Média, não é mesmo? Neste momento, acontecendo ao mesmo tempo em outras partes do mundo A gente tem o Império Bizantino, por exemplo, e a expansão do Islamismo Viu lá? Beleza? Então vamos Seguinte, o feudalismo começa a se estruturar na Europa lá perto do século VIII, talvez século IX É importante lembrar que esses processos históricos não acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares Por isso, temos esse período um pouco mais longo de formação do feudalismo em alguns pontos da Europa Outra coisa, está certo que o feudalismo tinha características específicas em cada lugar Mas é importante que você saiba que a presença da Igreja Católica em todos os lugares Fazia com que as práticas fossem mais ou menos semelhantes em todos os lugares Ainda que houvessem diferenças, particularidades do feudalismo Por exemplo, no sul da França e no norte da Inglaterra Beleza? Mas que valores são esses? Que práticas são essas? Como é que se forma? De onde vem esse feudalismo? Olha, a gente tem duas grandes influências na formação do feudalismo De um lado, as influências dos bárbaros Lembra deles? Da Alta Idade Média, do fim do Império Romano Daquela aula, Alta Idade Média I Se você quiser lembrar deles, clica aqui no link E também, né, temos influências, além das influências dos bárbaros A influência dos romanos Tá? Então tem uma continuidade aí dos romanos Agora, é importante a gente dar uma olhada em quem é quem Quer dizer, o que que do feudalismo vem dos bárbaros O que que do feudalismo vem dos romanos A gente vai separar o que é de cada um em uma tabela Veja só como fica De um lado, as influências romanas E do outro, as influências germânicas Os romanos contribuem com a igreja católica Que aos poucos foi convertendo os povos bárbaros Com a vida nas fazendas Que surge com o declínio do comércio e das cidades romanas Também os romanos contribuem com a dependência entre patrícios e clientes O que contribui para a estruturação daquela relação de servidão Entre os proprietários de terra e os trabalhadores Que a gente vai chamar de senhores feudais e servos Tudo bem? Agora, do ponto de vista dos germânicos A gente pode dizer que a agricultura O pouco comércio, a pouca escrita A relação de interdependência entre os guerreiros Que vai originar a suzerania e a vassalagem Além do direito consuetudinário Nossa, o que que é direito consuetudinário? Direito consuetudinário é aquele que É um jeito de você pensar a justiça a partir das tradições E não a partir de um conjunto de leis pensadas e sistematizadas Como aquele Corpus Juris Civiles lá do Justiniano, do Império Bizantino Lembra? Ali ele organizou, compilou, sistematizou o direito e as leis Aqui na Idade Média isso não vale Aqui o direito é oral Baseado nas tradições Pensando sempre em como eram costumes Como era que as pessoas faziam Quando se deparavam com determinada situação Tá bem? Bom, então Como é que se vivia? A gente já sabe o que que levou a se formar Agora, como é que se vivia? Basicamente, vamos pensar assim O declínio do comércio Fez com que a vida se tornasse mais rural Ou seja, as pessoas evitavam viver nas cidades E viviam em enormes fazendas Nós vamos chamar essas fazendas de feudos Tá bem? Nesses feudos Veja só as imagens A gente tem basicamente Olha ali Um castelo Cujo senhor controla as terras e a produção dos servos Então fica assim Nessas terras Temos uma parte a que chamamos de manso senhoral Outra que é o manso servil Como o próprio nome já diz No manso senhoral A produção é do senhor Ou seja, o servo trabalha ali E o que se produz ali vai para o senhor No manso servil A produção é dos servos Não é? Tudo bem? Quem trabalha em todas É o servo Claro, né? Claro que quem trabalha são os servos E uma parte do que eles produzem No manso servil Também fica com o senhor feudal Tá bem? Havia ainda o manso comunal Onde havia bosques Pastagens Enfim Elementos que poderiam ser usados Tanto por servos Como pelo próprio senhor feudal Vale lembrar Que os nobres Normalmente tinham certos privilégios Como de coletar os frutos Diretamente da árvore E também o direito da caça Aos animais do bosque E das florestas Agora tudo bem Os caras moram aí Nesse feudo Parecido com o que temos Nessas imagens aí Mas como é que eles se relacionam? Como era essa sociedade? Vamos dar uma olhada Na pirâmide social Então Característica do feudalismo Desse modo de produção Chamado feudalismo Olha lá Bom No topo Os mais importantes Na opinião Dos caras Que viviam naquele período Os mais importantes ali São O clero E a gente pode dividir o clero Em alguns grupos Veja O alto clero E o baixo clero No alto clero Temos os bispos Os cardeais Os arcebispos E o próprio papa Tá? Esses normalmente São filhos dos nobres E chegaram a estes cargos Muito rapidamente Abaixo do alto clero Temos o baixo clero Que são os monges Os abades Os padres Esses caras Em geral São filhos dos servos Não tinham muita oportunidade De subir na hierarquia Da igreja Né? Permanecendo sempre Com esses cargos Mais baixos Mais simples Observe o seguinte Tanto o alto clero Como o baixo clero Fazem parte Do clero Fazem parte Da igreja Né? Estão lá Nessa parte mais alta Da pirâmide Nesse primeiro estado Ou nesse primeiro estamento Dessa pirâmide social Tá certo? Abaixo do clero Inserimos a nobreza Que é proprietária de terras E vive em conflito Seja com muçulmanos Seja com bárbaros Né? Outros bárbaros Que não muçulmanos Ou até mesmo Em conflito Com outros cristãos Essa nobreza Ou é proprietária de terras Dos feudos Ou eram guerreiros Né? Os cavaleiros Que defendiam os cristãos Desses ataques Dos outros povos Com o passar do tempo Os cavaleiros Se casaram com os proprietários De terra Ou recebiam terras Desses proprietários De terra Em troca de algum favor Que tinham feito Isso faz com que A diferença entre Proprietários de terra E guerreiros Deixe de existir No fim das contas Todos os nobres Acabam tendo Terras Acabam tendo Propriedade Tá bem? Na parte de baixo Da tabela Temos os servos Os trabalhadores livres E os escravos Nossa Escravos na idade média? Como assim? Pois é Havia escravos Mas era um número Muito pequeno Muito reduzido Por isso Muitas vezes A gente nem fala Nem escreve Nem envia Ah, mas meu professor Na aula não falou Não falou Porque não são relevantes Não é um número relevante Mas eles existiam É importante que você saiba Esses escravos Em geral Trabalhavam no castelo Como funcionários domésticos Tudo bem? Os trabalhadores livres Já são um número Um pouquinho maior Esses caras vão Morar nas vilas Por isso Muitas vezes Recebem o nome De vilões Vilões Porque moram Na vila Eles são Praticamente livres Praticamente não livres Porque Eles no fim das contas Trabalham Para os senhores feudais Prestando serviços Com alguns ofícios Eles são oficiais De algum ofício Por exemplo São marcineiros Ferreiros Pedreiros Esses sujeitos Que desempenham Essas funções Mas sempre De forma dependente Do dono das terras Tá bem? Por fim A gente tem os servos Que trabalhavam Nas terras Com a agricultura E com a pecuária Lembra? Agricultura Que já no fim Da alta idade média Desenvolve a rotação Desenvolve a rotação De culturas O atrelamento Peitoral Os moinhos D'água Não é? Então já temos Uma agricultura Um pouquinho mais Cheia de tecnologia Com a rotação De cultura Atrelamento Peitoral O moinho D'água O arado De ferro Todos os elementos Que vão aumentar Um pouco A produtividade Desses feudos As mulheres Em geral Produziam Todos os outros Artigos Usados Tanto pelos senhores Como pelos Próprios servos Mas o mais comum É que homens E mulheres Servos Dessa terceira parte Desse terceiro Estamento Trabalhassem Lado a lado Nos campos Com a agricultura Ou mesmo Com a pecuária Tudo bem? Na aula de Idade Média 3 A gente vai falar Das relações sociais Suzerania Vassalagem Servidão E também um pouco Da cultura Da igreja Na Idade Média Tá certo? Antes de ir Pausa o vídeo Para tentar resolver Essa questão aqui Tudo bem? Aproveita Que o vídeo está pausado Curte a aula Se inscreve no canal Tá bem? Pausa Porque eu vou dar a resposta Logo em seguida Vai lá Ficamos com a alternativa C Não é? Os camponeses O castelo A rotação de cultura Não é isso Que a gente vê na imagem? Bom galera Nos vemos na próxima aula Né? Você já deve Estar vendo a próxima aula Aqui no link Clica aí Deixa a propaganda rolando Toma uma água Dá uma olhada No seu WhatsApp E volta Para você estar estudando Belezinha? Até mais Abraço